A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre quando o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, fom, fom O cadastro fecha como está chovendo A janelinha abre como o sol está aparecendo Costas, pode, frente, oi Mamãe, pode escrever o meu nome com esse lado? Quero ver um nome bem bonito aí Pode ser com esse Bem bonito que eu quero Só quero ver, rapagão Olha o meu nome aqui Muito bem, deixa eu ver aqui o seu nome Só tem só um meu nome Deixa eu ver Só tem só um A letra é essa? E Muito bem Tu está esperto, hein? E só falta um Tá E depois do E vem o que? Do seu nome? Qual? Qual, mãe? Depois do E vem? Do E Vem o que depois do E? Ah, do Emanuel Emanuel Muito bem Então, agora é a lateral Ó Vou colocar aqui a cintura com cintura Vou marcar aqui aonde que eu quero que acabe E começo a costura a partir daqui Achei que tivesse gravado essa parte Mas não pegou por algum motivo Então, a lateral Depois que passou a reta Aqui, ó Tá? Você vai continuar Vai virar Pra poder fechar a bainha da manga Igual eu fiz Nas costas Tá vendo aqui, ó Depois que você emenda a reta Fechou a lateral Aí depois você vai virar Ó Você vai virar O negócio é a claridade Você vai virar a bainha Aqui Vai virar aquela margem de costura da lateral Vai virar a bainha da manga E vai continuar Dando duas viradinhas Naquela overlock Que a gente fez Tá vendo? É só isso Igual a gente fez nas costas Eu virei duas vezes Como se fosse uma barra de lenço A lateral Começando aqui na Na bainha da manga E aí ela fica assim Tá bom? Então Quando chegar aqui Na parte de fechar a bainha Da manga A lateral Depois que passou a reta Na lateral Você vai Virar do avesso Vai pegar a margem de costura No caso Desse lado de cá Virar duas vezes E fazer a bainha Aí depois Quando você voltar Vai finalizar E no final Vai fazer um quadradinho Vai fazer um quadradinho Aqui Pá Chegou aqui Pá E subiu Vai fazer um quadrado Aqui ó Um bico Tá vendo? Vai finalizar aqui Vai vir pra cá E pra cá Beleza? Só isso Vamos voltar Vamos juntar A saia Na blusa Eu decidi colocar Elástico Porque Não quero fazer o passante Não gosto do passante Prefiro elástico Então Eu vou fazer Um pique No meio da frente Porque atrás Já tem a costura Do centro costas Tá? Então vou fazer Vou juntar aqui Vou dar um pique Na frente Da blusa Vou fazer a mesma coisa Com as saias As saias Com a saia Que são iguais Vou dar um piquezinho Aqui Eu vou pegar E vou beijar Aqui ó E vou jogar A blusa A saia Por dentro Da blusa Vou juntar Começar a juntar Costas Centro costas E vou passar Centro costas Lateral E centro frente E vou passar A costura Eu coloquei Um lastex Porque a saia Ficou um pouquinho maior E eu não quis cortar A saia Agora vamos passar A reta Na volta Da cintura Não dê retrocesso Porque na volta Eu vou passar por cima 央ço E aí A E aí E aí E aí O elástico, eu medi minha cintura e tirei uns oito centímetros. E não para ficar nem muito apertado, nem muito largo. Colocar aqui, tomar cuidado para não pegar na peça, você coloca a saia para cima, coloca aqui o elástico, para costurar ele não é para ser cortado, na primeira costura não precisa puxar. Agora dá uma leve tensionada. Vai arrumando a roupa do macho, dá uma leve tensionada. Não precisa puxar a mão, senão fica muito apertado e aí ele fica desconfortado. Botando a agulha sempre para baixo. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem o faraó, eu esqueci a ler. O hino da vitória, toda vez que o bar vermelho tiver que passar, chama logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te ver, pode chamar esse nome e ele é com você. Se passar pelo fogo não vai te queimar, se passar pelo fogo não vai te queimar. Coloquei essa marcação aqui, porque aqui é a linha de conforto que eu marquei para mim. Então, eu sei que eu posso esticar até aqui e não vai ficar nem apertado e nem largo. Vai ficar confortado. Depois eu vou mostrar como que se faz o cálculo para elástico, mas eu particularmente não gosto de calcular. Eu gosto de ser no olhômetro mesmo. Bom, como eu experimentei e pareci uma capa de bujão. Ai meu Deus do céu, eu indico para quem não tem barriguinha. Quem tem barriguinha sexy igual a mim, não fica bom. E uma outra coisa, eu não achei a minha entretela, porque revel é quase que obrigatório botar entretela. Como eu não achei e eu já apliquei, o que eu vou fazer? Eu vou pespontar para não ficar voltando, porque no meu caso ficou voltando. Por algum motivo esse tecido está enrugando. Eu vou lavar ele, vou passar, quer ver? Eu botei ele na manequim e ele quando fica em pé, ele fica, sei, ele fica assim ó, tá vendo? Dando esses gomos aqui ó. Quando eu peguei ele, ele já estava assim, porque ele já está bem velhinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pespontar o revel para segurar, aonde eu fiz a costura de segurança. Aonde eu fiz a costura de segurança, eu vou pespontar. Se por acaso ele continuar voltando, eu vou fazer uma costura bem aqui, segurando também. Que aí vai ficar até bonito o acabamento aqui, como se eu tivesse colocado embutido. Tá? Então eu vou pespontar aqui. E vou lavar e vou passar. O ideal é lavar o tecido antes. Ainda mais que quando é algodão. Esse aqui é copelinha. Você vê que eu vou fazer também, vou descer a costura aqui ó. no ombro. Também. Para dar uma segurada. Entendeu? Eu não fiz lá no outro ombro, mas eu vou fazer. Depois vem o vídeo mostrando. Eu vou tentar botar, mas eu no meu corpo não gostei porque eu sou fofinha. Parece uma capa de bujão. Se você for fazer, se você for fortinha como eu, eu sugiro fazer um tecido preto, escuro. Porque no meu caso aqui verde ficou bem cheguei mesmo. Eu queria aproveitar um tecido que eu tivesse aqui já. Tá? Vou botar ele na manequim e vou mostrar para vocês. Então. Tá aqui o vestido. Assim. Eu gostei muito do modelinho, mas o tecido eu acho que não ajudou muito por ele tá velho. Olha só o que que tá acontecendo com ele. Olha na salha, tá vendo? Tá vendo? Não é porque tá amarrotado não. Ele tá fazendo tipo um desnível aqui. Tá vendo? Um buraco. E eu vou lavar e passar para ver se ele melhora. E eu deixei aqui do jeito que eu queria falar para vocês. Na lateral. Eu experimentei ele. E para quem quiser deixar assim bem fresquinho, pode até deixar. Mas sugiro colocar um top e uma camiseta por baixo. Porque fica todo exposto essa parte aqui. Então o que que eu sugiro quando vocês forem modelar? É... Fechar mais a lateral. Tá? Aqui ó. Foi até bom ter testado junto com vocês. Ó. Você vai fechar até a altura que você quiser. E aí... Tá vendo? Aí costura até mais ou menos aqui. E aí... Tá vendo? Mas por aqui eu acho. Eu sei o dan Fernando. Eu sei. Mas por aqui, está vendo? E aí... Para mim... Para mim... Para mim... A variable o dança dos hilatos. A janelinha fecha, quando está chovendo, a janelinha abre, quando o sol está aparecendo, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, fom, fom. A janelinha fecha, quando está chovendo, a janelinha abre, quando o sol está aparecendo, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra lá, fom, fom. Muito obrigado a você por assistir o Jornal da Costureira. Se inscreva em nosso canal, curta e curta.